Aprender inglês, aprender inglês. Learn English, learn English. Aula 160, verbo vender. Aula 160, verbo vender. Classe 160, verbo sell. Classe 160, verbo sell. Present. Eu vendo, I sell. Tu vendes, you sell. Ele vende e sells. Nós vendemos, we sell. Vós vendeis, you sell. Eles vendem. They sell. Present continuous. Eu estou vendendo, I'm selling. Tu estás vendendo, you are selling. Ele está vendendo, he's selling. Nós estamos vendendo, we are selling. Vós estáis vendendo, you are selling. Eles estão vendendo, they are selling. Simple past. Eu vendia, eu vendi, I sold. Tu vendias, tu vendeste, you sold. Ele vendia, ele vendeu e sold. Nós vendíamos, nós vendemos, we sold. Vós vendiveis, vós vendestes, we sold. Eles vendiam, eles venderam, they sold. Past continuous. Eu estava vendendo, I was selling. Tu estavas vendendo, you are selling. Ele estava vendendo, you are selling. Nós estávamos vendendo, we were selling. Vós estáveis vendendo, you are selling. Eles estavam vendendo, they were selling. Future. Eu venderei, I will sell. Tu venderás, you will sell. Ele venderá, you will sell. Nós venderemos, we will sell. Vós vendereis, you will sell. Eles venderão, they will sell. Conditional. Ele venderia, I will sell. Tu venderias, you will sell. Ele venderia, you will sell. Nós venderíamos, we will sell. Vós venderieis, you will sell. Eles venderiam, they will sell. Fim.